Então, O que vai que apresentar de novo? O que vai que apresentar de novo? Por que? Não, agora antes dessa não mais coisa que eu vou dizer Tem algumas músicas que eu vou fazer em especial e a gente passou literalmente uma vez Essa é uma delas Todos vocês que eu acredito que conheçam Então eu vou pedir que vocês me acompanhem Porque pode ser que eu precise de todos vocês cantando comigo Tá bem? Eu espero a ajuda de vocês E eu tenho um pequeno de sal Já envasiando segredos Quando a gente quer chegar O teu futuro é duvidoso Se eu vejo grana no que eu vejo No paraíso do universo Que a propriedade não mostrou Se eu vejo o cu e a presa Peste bastante Que a luz e quando for na hora Não me emprestam as mentes Vigindo que a gente não se pregiu Sem falas são tão engraçadas Quando as tuas são Pode ser que o teu futuro Estrela No meu tempo antes tá Jantas e anos sem meus filhos No meu tempo antes vai chegar O teu futuro é muito doce Eu vejo cana, eu vejo amor No paraíso muito doce Que é a própria vida do mundo do sul Quem tem contigo não tem salão e peste com o mundo Eu vejo cana, eu vejo cana, eu vejo cana Eu vejo cana, eu vejo cana Eu vejo cana, eu vejo cana E a vida em quando for embora Eu vejo cana, eu vejo cana Amém. Amém.